Olha como ele vem agora, vai entrar pra esquerda, pra direita, agora vai encher o motor, vai abrir a sua segunda volta Segura a máquina, garoto, vai na barreira, agora vai encher o motor Vem pra fazer o motor, agora não é fácil não, não é fácil não, vai ficar o tempo O homem a ser padrinho da categoria, diz a ele, é o Bergin, é o Bergin, tem primeiro colocado até o momento da categoria OPA! Não entra ninguém não, só a equipe da rua